Como tirar o verde de um cabelo? Como neutralizar o verde? O que neutraliza o verde é o vermelho. Esse cabelo foi descolorido, depois foi colorido de coloração azul e agora desbotou, ficou verde. Então eu vou usar um vermelho ou acobreado, no caso 6.4, com o mix 0.44 para intensificar. Então eu misturei aqui apenas 10 gramas de coloração 6.4, dois pinguinhos de corretor ou mix ou intensificador também 0.44. Vou mexer aqui as duas colorações e vou depositar então um pouquinho de água oxigenada de 10 volumes e eu coloquei uma proporção de 1 por 1. Agora então depois de totalmente misturado, eu vou molhar esse cabelo. O ideal é que a gente faça isso no lavatório, porque é super rápido, não tem tempo de pausa, então nós temos que ver e ir lavando se precisar, reaplicando. O ideal é fazer no lavatório. Eu vou fazer aqui um pouquinho na cadeira de atendimento, mas eu já vou levar ela para o lavatório para terminar de fazer. Então é só nós passarmos essa mistura que nós fizemos e depois passar aonde está verde. Não precisa ficar com medo que vai ficar vermelho, que não fica, ele só vai neutralizar o verde. Se o cabelo dela fosse mais escuro, exemplo, na casa dos castanhos, eu iria fazer essa aplicação com o vermelho mesmo, tá? Eu usaria o 0.66 para neutralizar o verde. Mas como o cabelo dela é clarinho, eu estou usando o acobreado que também vai fazer a mesma neutralização. Depois disso, nós temos que ir massageando, abrindo o cabelo, para ver se está tudo certinho, se tem algum fio que ainda está verde no meio. Temos que fazer com muito carinho. Se precisar, reaplicar, reaplica. E o tempo é em torno de 3 minutos, no máximo 4. É bem ligeirinho mesmo. Daí nós vamos enxaguar muito bem, retirando todo o resíduo da neutralização. A impressão que dá é que vai ficar bem vermelho, mas não fica. Depois de enxaguar bem, eu ainda lavei com shampoo e passei um pouquinho de condicionador para continuar lidando com o cabelo. Depois do final, é claro que eu hidratei o cabelo. Enxaguar bem, passar um pouquinho de condicionador. E aí eu vou fazer do outro lado a mesma coisa. Esse outro lado está bem mais verde. Eu vou separar aqui algumas partes que não tem o verde, para fazer exatamente aonde precisa. Eu vou separar aqui. Agora eu vou tirar bem a umidade do cabelo. Olha, aqui está ele pronto. Ele já está neutralizado. Agora eu vou usar um pouquinho de tonalizante 6.0, tá? Nessas duas partes que eu fiz aqui do cabelo dela. O 6.0 vai entrar aqui para dar um tom, sobretom, para o cabelo dela. Que o cabelo dela é numa altura de um 7 para o 6, natural. Tem algumas partes castanhas. O cabelo dela é bem mescladinho, como ela é uma menina ainda. Então ela tem um cabelo um pouco mais dourado nas pontas e aí em cima fica um pouquinho mais escuro. Mas fica na casa do 6 e do 7. Então eu estou passando o 6.0 para dar uma fixada. E vai ficar um tom muito bonito depois no final. Depois eu lavei o cabelo todo, hidratei e agora nós já estamos secando. E fica perfeito, olha só. A tonalidade parece todo do cabelo dela. Olha só. Ah, e o tonalizante eu deixei bem pouquinho tempo, tá? Em torno de 10 minutinhos só, massageando. Lindo, lindo, né? Então é assim que se neutraliza um tom verde nos cabelos. É claro que aqui eu estou falando de tintura, tá? Quando é um verde de piscina, que fica aquele cabelo meio esverdeado, aí não é esse processo, tá? Daí tu tem que fazer uma limpeza de fios. É um processo diferente. Esse não, esse tem que neutralizar mesmo. E olha a perfeição que fica, tá bom? Muito obrigada e tudo de bom pra você. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto